Sabe onde você encontra as melhores ofertas de Natal? No Supermercados BH! Papai Noel esperto, investe no que é bom e custa pouco! Leite BH 1,75 Creme de leite mococa 99 centavos Nectar de al 2,58 Frango congelado 3,68 Linguiça para churrasco sadia 8,95 Supermercados BH O melhor do Natal sempre pertinho de você! O melhor do Natal!